Divertidamente é um filme que eu adoro particularmente. Sério, eu adoro tudo nesse filme, eu adoro os conselhos que ele dá, eu adoro o roteiro que ele tem, eu gosto da direção ali, sabe, de design dos personagens também, como eles representaram cada... cada sentimento, né, tipo, o nojo é verde, o medo é roxo, a raiva é o vermelho, sabe, tudo isso combina. É um filme assim, cara, que na minha opinião, ele podia ter sido lançado em qualquer data, em qualquer ano, que na minha opinião ele teria feito sucesso pelo simples fato da ideia ser original, e também os próprios personagens ali terem as suas características, muitos visuais, sabe, tipo, você já bate o olho e você já entende o que tá acontecendo ali, e é muito bom como eles, sabe, tipo, eles mostram o universo e tudo mais, nossa, é muito bom. Dá até pra fazer um vídeo só de Divertidamente, sabe, fazendo uma crítica assim, analisando e tudo mais, só o filme Divertidamente. Mas hoje eu vou falar aqui da sequência de Divertidamente que vai ter, né, o Divertidamente 2. E, cara, é uma coisa que eu tô muito feliz por acontecer, exatamente. Eu vi algumas pessoas na internet falando que a Pixar tá caindo aos fracassos e tudo mais, ou melhor, falou que a Pixar tá tendo, tipo, uma queda, né, tipo, nas suas experiências ali e tudo mais. Olha, eu não vou falar que não é verdade, porque a Pixar, sim, já teve seus momentos de alto, seus momentos de baixo, assim como qualquer empresa. Mas, se a gente for parar pra analisar, tá ligado, realmente a Pixar realmente tá passando por um momento de decadência, né, sabe? Ela tá lançando umas animações nada favoráveis, né, tipo Red, tipo Lightyear, que teve agora, né. É um filme meio boca? Sim, é, mas ainda tem o charme da Pixar. Você consegue ver esse filme e falar, não, esse filme é da Pixar. Só que a gente sabe que não é a nossa Pixar, né, aquela Pixar que a gente sempre viu, sempre acompanhou. Pô, aquela Pixar que lançou Os Incríveis, depois lançou logo em seguida Toy Story 3, depois lançou logo em seguida Wall-E, sabe? É essa Pixar que eu tô falando. Mas Divertidamente 2, na minha opinião, isso vai mudar completamente. E eu disse isso tudo, né, desse negócio da decadência da Pixar e tudo mais, porque muita gente falou, nossa, aí a Pixar fazendo filme de novo, tipo assim, de sequência, sendo que ela, um tempo atrás, tinha falado que não ia mais lançar nenhum filme sequência de nenhuma história original que ela tinha criado. Mas aí, ó, ela tá sendo hipócrita, ela tá lançando o filme. Cara, eu vou dizer pra você que você tá certo, mas eu também tô aqui em defesa de Divertidamente 2, porque eu realmente adorei a ideia, tá ligado? Do porquê que eles vão fazer esse filme. Não que eles tenham uma ideia, assim, sabe, que eles já falaram pra gente, mas você já imagina o que deve ser. E Divertidamente 2, eu sempre falei, tipo, no off, assim, quando conversava com meus amigos, que eu sempre falei, muito antes deles anunciarem Divertidamente 2, eu sempre falava, tipo, não, o melhor filme pra fazer uma sequência, na minha opinião, é Divertidamente, porque você já tem tudo na mesa pra você fazer várias sequências. Pelo simples motivo de você ter a Riley, né, a criancinha lá do primeiro filme e tudo mais. Porque a Riley, galera, ela é uma criança, e a gente que é criança, tá ligado? Eu apontei pra mim como se eu fosse criança. Mas quando você é criança, você tem vários sentimentos. E quando você é adolescente ou pré-adolescente, você tem vários sentimentos. E quando você vira adulto, você tem vários sentimentos. E quando você tá indo pra fase de você tá ficando idoso, você tem vários sentimentos. E quando você tá idoso, você tá indo pra vários sentimentos. Ou seja, a cada passo da nossa vida, a cada momento da nossa vida, a cada ano que se passa da nossa vida, a gente vai aprendendo coisas, tá ligado? A gente vai aprendendo a se conhecer, aprendendo novos sentimentos, aprendendo gostos também vão surgindo, sabe? Conflitos que a gente passa entre nós sempre vai existindo. E que filme da Disney e Pixar que a gente tem que aborda exatamente sobre isso? Divertidamente, né, meus queridos amigos? É exatamente esse filme aí. E o Divertidamente 2 logo vai ser o que a gente tá imaginando, né, cara? Que vai ser a Riley crescida. Eu imagino que a Riley, pelo menos nesse filme, tá ali na pré-adolescência, tá ali na adolescência e tudo mais. A Riley pode estar ali nos seus 15 anos, 16 anos, por aí, tá ligado? Ou 14 anos. E também no final do filme, do Divertidamente, sabe, o primeiro filme, os personagens ali, né, tipo os sentimentos, eles receberam tipo uma mesa nova, né, com vários tipos de sentimentos pra coisas serem ativadas no corpinho da Riley. E bem ali no cantinho, né, aconteceu de eles encontrarem um botão ali escrito por verdade, né? Só que eles meio que não entenderam na hora. Mas logo em seguida, eu acredito que vai ser isso o plot do segundo filme do Divertidamente. Alguns dos personagens podem clicar naquele botão ali sem querer, ou alguns dos personagens tentam entender porque a Riley tá tão diferente e eles evitam de clicar naquele botão porque eles têm medo do que pode acontecer. O conselho do filme vai ser não tenha medo de mudar as coisas, tá ligado? Ou mais ou menos assim. E também, galera, Divertidamente 3 também, na minha opinião, pode muito acontecer. Porque se eles contam nessa história, tá ligado? Que a Riley cresceu e tá adolescente, no terceiro filme a gente finaliza uma trilogia com a Riley já adulta. E se eles também não quiserem finalizar no terceiro, eles podem finalizar no quarto com a Riley já adulta e lidando com seus problemas de adulto, né? Que é tipo imposto, 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 imposto também. Ou seja, a Riley, ela vai ter que aprender a lidar com tudo isso, sabe? Óbvio que eu não quero que essa franquia se estenda por algo a mais. O que eu tô querendo dizer aqui é que Divertidamente é um filme que ele sempre teve o papel e a caneta na mesa pra você fazer uma sequência, tá ligado? E quando a Disney e a Pixar anunciaram, né, que ia ter um Divertidamente 2, eu fiquei super feliz porque era algo que eu já teorizava, era algo que eu já falava, cara, por que ela não faz o Divertidamente 2 com a Riley já crescendo? Eu sempre falava isso no off. E eu fui lá, tá ligado? E eu vi essa notícia, eu fiquei mega feliz, cara. Nossa, pirei o cabeção. Ou seja, cara, se eles quiserem também fazer um terceiro filme, como eu disse, eles podem fazer totalmente. O Twitch Doctor, cara, ele pode fazer o que ele quiser, mano, porque o cara, tudo que ele toca fica muito bom, né? Mas enfim, cara, outra coisa também que eu queria falar e pra preencher mais esses meus argumentos, a gente já viu isso em outro filme da Pixar que você nem se dá conta, tá ligado? Que foi na franquia Toy Story, mano. Literalmente na franquia Toy Story. Pois no Toy Story 1, no primeiro filme, a gente tinha o dono dos brinquedos, né? O Andy, né? Exatamente. E o Andy, sabe? A partir que os filmes foram passando, Toy Story 1, 2 e 3, o Andy, ele foi crescendo, né? No primeiro filme, ele começa ali como um garotinho ali, né? Aí no segundo filme, ele ainda é barra garoto, indo pra adolescência. Aí, no terceiro filme, dá um super salto temporal e o Andy já virou adulto e tá indo pra faculdade. Ou seja, cara, a gente viu o Andy crescendo, só que com os brinquedos ali do lado, sabe? Então, a gente acompanhou o Andy, sabe? A gente acompanhou a vida dele. Agora é a vez da Riley Radisson, exatamente, cara. É a vez dela crescer, mano. A gente vê a história dela, sabe? E o Divertidamente 2, como eu disse, eu acredito que ela vai estar adolescente ou eles já vão fazer um filme dela adulto, sabe? E o segundo filme já vai ser o final. Mas eu acredito que não, mano. Porque, como eu disse, o final do filme, do primeiro filme, deu uma brecha muito grande pra eles abordarem um tema muito da hora que é a puberdade e que eles também já exploraram isso em Red, né? Eu só não sei se eles vão querer pegar a mesma fórmula, né? E tudo mais. Mas, Divertidamente, é um outro assunto, sabe? A personagem lá do filme do Red foi, tipo, a gente vendo de fora, tá ligado? Não dentro da cabeça dela. Que eu imagino que eles vão fazendo Divertidamente 2, né? Porque a gente vai ver ali dentro da cabeça da Ryan, né? Os sentimentos, como é que funciona. Do Red crescer uma fera, a gente viu por fora o que acontece, tá ligado? A gente não viu o que tá se passando ali na cabeça da... daquela menininha ali que eu esqueci o filme do filme do Red. E é isso, cara. Por isso que, na minha opinião, Divertidamente 2 tem tudo pra ser um puta filme, tá ligado? Assim como um terceiro filme se eles querem fazer uma trilogia e tudo mais. Mas e você? Você pensava nisso, cara? Você sempre teve esse sentimento de, tipo, por que eles não fazem Divertidamente 2? E o que você espera pra esse filme, mano? Comenta aí que eu quero muito saber a sua opinião. E também, galera, deixa o like no vídeo, mano. De verdade, logo em seguida, porque você tá esquecendo de fazer isso, mano. Também se inscreve e ativa o sininho se você quiser receber os próximos vídeos aqui desse canal, beleza? Mas não se inscreve porque eu tô pedindo. Se inscreve realmente não. Eu vou acompanhar os vídeos desse cara, beleza? Obrigado por ter visto esse vídeo e a gente se vê na próxima.